De volta com mais uma decepção para o futebol goiano, o torcedor do Goiás ontem, rapaz, viu o time cair fora da Copa do Brasil. O Esmeraldino ficou no 0x0 com o Águia de Marabá e depois de 20 cobranças de pênalti, a equipe goiana caiu fora. Parecia que o final seria feliz. O Tadeu pegou um pênalti, aí a bola rolou sobre a linha, não entrou. O Tadeu pegou outro pênalti, a bola subiu, bateu no travessão e também não entrou. Mas mesmo com o goleirão esmeraldino inspirado, não deu. Foi o Águia de Marabá quem comemorou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Bora para o jogo. O Goiás dominou as ações, teve uma chance pelo alto com o Apodi e uma por baixo. Por pouco, o Nicolas não desviou para o gol. No segundo tempo, muitas oportunidades. A zaga do Águia se virou como deu. O Diego Gonçalves roubou essa bola e quase marcou. O goleiro Axel também apareceu bem. No último lance, Felipe perdeu a chance de garantir a classificação para o Goiás. 0x0 e a decisão foi então para os pênaltis. Alisson foi o primeiro esmeraldino a perder. O Goiás ainda desperdiçou mais três cobranças. O Tadeu fez a parte dele. Pegou pênaltis. Contando com um pouquinho de sorte, mas na última cobrança não deu. Castro fez o gol que garantiu a classificação do Águia. O time de Marabá ainda faturou 2 milhões e 100 mil reais. A queda aumentou a lista de decepções do Goiás na Copa do Brasil. Nos últimos 10 anos, o Goiás foi eliminado seis vezes por times de menor investimento. Resultados que deixaram o torcedor na bronca. 2014 derrota para o Botafogo da Paraíba. 2015 para o Ituano. River do Piauí em 2016. CRB em 2019. Boa Vista em 2021. E agora a derrota para o Águia de Marabá. Time da quarta divisão do futebol brasileiro. Infelizmente, a gente sai de maneira precoce de uma competição onde nós tínhamos condições e planejado avançar. Mas é continuar trabalhando. É trabalhar, falar pouco agora. Não, 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 não.